Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou fazer uma peça super diferente. Eu nunca trabalhei com tapete que tem algum tipo de frase, tá? Então, eu recebi uma encomenda de uma amiga minha para estar fazendo um tapete escrito Te Amo. E ela queria em um tamanho um pouco maior, que tivesse aí mais de um metro. E por essa videoaula, eu vou deixar aqui o nome da professora aqui, passando do seu lado esquerdo do celular. O nome da professora e do canal e o link do passo a passo também vai estar aqui na descrição do vídeo, gente. Eu estava assistindo passo a passo, eu gosto muito de assistir antes passo a passo, para depois estar confeccionando a peça. E eu percebi que não é tão simples, tá? Tem algumas partes aí que na edição ela acabou perdendo o vídeo. E então, eu vou ver como que eu vou conseguir, né, fazer essa peça. E vou compartilhando aqui com vocês, tá? É, pessoal, vou usar aqui o fio barroco número 8, tá? O barroco natural, gente, eu amo trabalhar com barroco. Muito bom, né? Eu vou usar a numeração 8 e agulha de 4mm, mas poderia ser até 4,5mm, se você tiver o ponto mais apertadinho, tá? Como o meu ponto é um ponto com atenção normal, eu vou usar a agulha de número 4. E na videoaula ela faz com o barbante de número 6, tá? Mas, como eu quero que fique uma peça, porque ela é uma peça bastante vazada, gente, uma dica aí, tá? Ela é uma peça bem vazada. Então, eu prefiro fazer com o número 8, para ela ficar uma peça mais assentada, mais encorpada, tá bom? Então, se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like nesse vídeo, gente. Deixa o seu like, deixa o seu comentário logo no início, compartilha, para engajar o nosso canal. As nossas visualizações estão super baixinhas, porque eu não estou conseguindo trazer muitos vídeos aqui para vocês, como eu trazia antes 3 vezes por semana. Estou aqui mesmo doentinha, com gripe, estou com sinusite, tá? Vocês estão percebendo aí pela voz, né? Mas, como eu tenho, preciso trabalhar. Vou aproveitar aqui para gravar tudinho para vocês. Então, eu peço para que vocês compartilhem, deixem o comentário bem carinhoso aqui. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem deixar aqui também nos comentários, tá? Então, sim, bora, gente. Ó, eu recebi aqui lá da Carmen Barbantes, esse barbante maravilhoso. E acabou de chegar também aqui para mim, gente, um recebido com muita coisa linda lá do lado da loja Carmen. Muitas linhas lindas, marcas e cores. Gente, eu estou assim, encantada. Sabe quando chega aquela felicidade, assim? E eu vou compartilhar tudo lá no meu Instagram, no arroba Ateliê Doce Crochê. Então, se você não me segue, o link também vai estar aqui na descrição. O meu casal... O meu casal... O meu casal... O meu canal de rotina também. Logo vamos voltar com os vídeos. Para você aí que é cristã, eu vou fazer vídeo aí de recebidos da Lovito. Vou fazer provador de roupa também. Compartilhar link do culto, meu dia a dia. Então, logo nós vamos estar voltando aí com o canal. O link também do canal vai estar aqui na descrição para vocês, tá? Lá do meu canal de rotina já tem alguns vídeos lá bem legal. E assim que eu tiver melhor um pouco, eu vou começar a gravar aí os vídeos de provador. Eu fiz uma compra linda lá na Lovito. Tem mais coisas para chegar ainda. E eu vou mostrar tudo lá para as meninas que gostam de uma moda modesta, uma moda mais comportada, mas sendo moderna ao mesmo tempo, tá? Então, esses são os recadinhos de hoje. Acompanhe esse vídeo até o final para vocês verem o resultado e para vocês ficarem sabendo o valor dessa peça. Aí vocês comentam se valeu a pena ou não, tá bom? Então, se embora, pessoal. Link de venda da loja Carmen aqui na descrição para vocês. Peça finalizada, pessoal. Eu vim aqui dar um close nessa plaquinha do Ateliê Zebra. A gente está tendo promoção essa semana lá no Ateliê Zebra. Caixinhas novas, caixinhas arco-íris com várias cores de etiqueta para vocês. Tá com preço muito bom, pessoal. Então, vale a pena vocês conferirem o link do Ateliê Zebra. Vai estar aqui na descrição. Eu escolhi essa plaquinha grande aqui, que é uma das minhas preferidas espelhadas, ó, no dourado, gente. Olha que coisa mais linda essa plaquinha. Me fala aqui que se não é uma beleza linda, né? Gente, antes de eu mostrar a peça inteira. Porque essa peça merece um suspense, tá? A videoaula não foi tão fácil de fazer, porque faltou algumas partes. Faltou, acho que é a sexta volta. Depois, aqui no final, faltou de novo. Então, eu tive que printar a pele e fazer no olhômetro, gente. Tá? Fui fazendo no olhômetro. Então, deu bastante trabalho tá fazendo, mas valeu o esforço, gente. Porque ele ficou maravilhoso. Dá uma olhada nesses pontos, gente. Olha que coisa mais diva. Olha, esse bico aqui não é da videoaula. Eu vou deixar aqui. É o bico da artesã que gravou aquele bico quase russo, também. Eu não lembro o nome dela. Mas, é... Eu quero deixar aí, né? Todos os direitos reservados a ela, do bico. Porque eu achei muito facinho. Vou usar esse bico aqui em outras... Em outros trabalhos. E eu vou deixar aqui, passando pra vocês, aqui do lado esquerdo, o nome dela. E o link do canal... E o nome do canal, tá? E o link do canal também vai tá aqui na descrição do vídeo. Eu amei esse bico. Já quero usar em outros trabalhos. Ficou lindo demais. É muito fácil e prático de fazer. Olha só, gente. Me contem aqui o que vocês acharam. Como eu disse, ele é um trabalho que ele é bem vazadinho, ó. Como vocês podem ver. Mas, os pontos no fio 8 ficou maravilhoso. Eu amei trabalhar. E vocês sabem que eu trabalho aqui, na maioria das vezes, só com o fio 6, né? Mas, essa peça aqui, eu amei trabalhar. Como eu disse, foi no fio barroco. Ele é mais encorpado. Então, ele dá todo esse detalhe aqui, né? Pro trabalho. Fica maravilhoso mesmo, gente. Maravilhoso. Vale muito a pena, tá? E vamos usar as medidas, gente. A cliente se surpreendeu com as medidas. Porque, pela videoaula, ele teria que tá ficando com 1,15m, 1,12m, mais ou menos. Só que a videoaula foi gravada... Desculpa, gente. Voltando. A videoaula foi gravada no fio 6 e com agulha de 3,5. Aqui, eu trabalhei no barroco, fio 8 e agulha de 4. Até uma agulha de 4,5, como eu disse, pra quem tem um ponto mais apertado, dá certo, tá? E ele ficou, gente, com 1,33m de comprimento. Vocês acreditam nisso? 1,33m. Ela vai pôr assim, ó, na beira da cama dela. 1,33m. No pé da cama, tá? Vai usar como uma passadeira no pé da cama dela. 1,33m por 56m de largura. Vocês conseguem acreditar? Ficou imenso, gente. Ficou lindo demais. E eu amei. Olha o Romeu, gente. Roubou na cena. Meu Deus do céu. Em cima do tapete tá aqui. Pronto. Romeu abatido com sucesso. Coloquei pra fora. Ai, ai. Ela, assim, ficou impressionada com o tamanho que ficou. Ela disse que ficou maior, muito maior do que ela esperava. E ficou muito mais lindo do que ela esperava. Falou que tá até mais bonito do que o da foto. Obrigada, minha cliente linda, pelo elogio, né? E pelo trabalho, gente. Mas não foi uma peça fácil de fazer. Como eu disse pra vocês, a professora que ensina teve problemas na edição. Ela acabou perdendo alguns vídeos, né? E, então, acabou faltando aí alguns pedacinhos da videoaula. E eu tive que printar e tirar foto, gente. Na parte aqui de cima, que você tá construindo a letra pra cima, vai que é uma beleza. Mas aqui, na parte de baixo, a gente precisa virar o celular ou a foto ao contrário pra gente ir montando as letras. E como eu não tenho muita experiência, acabou dando bastante trabalho. Mas não foi um tapete muito demorado pra fazer. Por ele ser assim, ó. Vazadinha as carreiras vai... Rapidinho, gente. Eu fiz ele em dois dias, mas não foi trabalhado dias inteiros. Foi período dos dias, sabe? Do dia. Tipo assim, manhã e comecinho da tarde. Depois, eu trabalhei um pouquinho de novo na par da noite. Depois, no outro dia, eu terminei na par da tarde, tá? Então, eu fui parando. Mas, em dois dias, eu consegui concluir essa peça com sucesso. E me apaixonei, gente. Primeiro tapete que eu faço assim, com letrinhas. Com frase. E eu gostei bastante. E sabe por quanto eu vendi essa peça? Por cento e cinquenta reais, gente. Isso mesmo. Essa peça aqui. Esse modelo, nesse tamanho, eu vendi a cento e cinquenta reais. Gente, sobrou ainda bastante linha. Mas eu não sei onde que eu coloquei a sobra da linha. Eu procurei em todo lugar. E eu não achei. Só achei sobra de fio seis. O fio oito, eu não achei, gente. A sobra dele. Mas sobrou ainda. Que dá quase pra fazer um tapeixe econômico pequenininho. Então, ele rende bastante, tá? Ele é um tapete super econômico. Eu estou sem balança, mas isso já está sendo resolvido, gente. Já tá no carrinho da Shopee. Só preciso pedir essa balança. E aí, eu vou conseguir pesar aí as peças pra vocês, tá? E é isso, gente. Se você gostou desse trabalho. Ó. Me fala aqui. Se merece o seu like. Se merece o seu compartilhamento, gente. Me contem aqui, tá? E eu tô, assim, super feliz, super feliz mesmo de ter concluído essa encomenda. O esposo dela daqui a pouco tá passando aqui pra pegar essa peça. Essa peça aqui já tá pronta há alguns dias, gente. Mas como eu fiquei bem doentinha. Tá gripe, rinite, sinusite. Hoje que eu consegui gravar pra vocês. E eu não poderia deixar de estar apresentando aqui no canal esse tapete. Muito bonito. Me contem aqui se vocês... Se tem saída tapete assim, com frase pra vocês. Se vocês gostam de trabalhar esse tipo de tapete, tá? Deixa aqui o seu comentário. E, gente, lembrando a vocês que os links aqui dos parceiros do canal. Loja Carmen, Ateliê Zebra. Vai tá aqui na descrição, gente. Super seguro. Você recebe aí no celular, tá? Pra quem é da região de Bauru. A Loja Carmen tem loja física em Bauru. E o endereço também vai tá aqui na descrição. O Instagram deles também. E da Karina Maravilhosa lá do Ateliê Zebra. É que é pura simpatia, né, gente? Ela é muito simpática. Karina, amo ela demais. Então, os nossos parceiros são todos de confiança, tá? Então, se você precisar ir renovar o seu estoque na Loja Carmen, sempre tem preço. Promoção de quarta-feira tem a promoção ponto baixo, né? Lá na Loja Carmen. Então, vale a pena vocês conferirem. E eles entregam pro Brasil inteiro com frete facilitado. E no Ateliê Zebra, nós temos cupom de desconto agora até maio apenas, tá? Até, eu acho que, o último dia desse mês, tá? É o DOCE10, tá? Ao finalizar a sua compra, vocês usam aí o cupom DOCE10. E você vai ganhar 10% de desconto sem valor mínimo, tá? Pode ser em qualquer compra, vocês ganham 10% de desconto. E é isso, gente. Não deixe de comentar. Não deixe de compartilhar, né? O nosso canal não tá tendo muita visualização. Então, eu tô aí, não tô conseguindo gravar todos os dias como eu gravava antes, praticamente, né? Gravava dois dias, postava. Mais dois dias, postava. Eram três vídeos por semana. Mas a nossa realidade é que agora é um pouco diferente, né? Eu tô priorizando também outras coisas. Tenho outros compromissos. Mas logo vamos voltar aí com pelo menos dois vídeos fixos por semana. Então, me ajude aí compartilhando esse vídeo, deixando bastante comentário pra que o YouTube venha entender que vocês estão gostando e possa aí distribuir o meu vídeo pra mais pessoas pra que possa chegar mais seguidores também aqui no nosso canal, tá? As videoaulas vão ter sim, gente. Eu só não gravei a videoaula porque eu fiquei totalmente sem voz. Hoje que a minha voz tá um pouco melhor, tá? Então, eu vou conseguir gravar essa videoaula pra vocês. Desculpa, gente. A videoaula pra vocês logo, logo. Então, fiquem aí na espera, no aguardo, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E me contem aqui, gente. Se vocês se apaixonaram também, porque eu me apaixonei. Linda demais. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!